Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E dessa vez com um vídeo bem rapidinho explicando como pedir reembolso dos seus V-Bucks de certos itens comprados na loja, ok? Na loja de itens Lembrando que não são todos os itens que você pode pedir reembolso Por exemplo, você só pode pedir reembolso em skins, em personagens, em picaretas, asa deltas, emotes, que seriam as dancinhas e as mochilas, certo? Bom, primeiramente manos, eu estou aqui na minha conta secundária, porque é só para demonstração, não muda nada Eu tenho 200 V-Bucks e eu vou comprar aqui esse FacePalm, que é um emote e está na lista dos itens que você pode pedir reembolso 200 V-Bucks, clicar aqui em comprar, ok? Clicando aqui eu já adquiri o FacePalm, eu compro bem sucedido, pode ver que eu estou com 0 V-Bucks agora Vou clicar em voltar e agora eu vou vir aqui em histórico de compras, mano, olha só Aqui já aparece o item que eu comprei, o FacePalm, instantaneamente Lembrando, manos, que aqui aparece o seguinte, a lista exibe compras realizadas nos últimos 30 dias que são elegíveis a reembolso Ou seja, se você fez uma compra de uma skin e depois de um mês você quer pedir reembolso, não dá Tem que ser dentro de um mês, ok? E também lembrando que você só tem 3 reembolsos para pedir na sua conta Aqui está escrito que eu tenho 3 reembolsos sobrando, porque eu não pedi nenhum reembolso Então, manos, tomem muito cuidado na hora de pedir reembolso de certo item Eu sei que a Epic Games colocou esse limite de 3 reembolso para o pessoal não tirar vantagem em cima disso Por exemplo, vou comprar uma skin de 1.500 V-Bucks, vou usar há 20 dias, vou pedir reembolso, pegar outra, usar, reembolso e assim por diante O pessoal iria tirar muita vantagem sobre isso Então você tem esse limite de 3 reembolsos Então, como eu falei, muito cuidado na hora de você escolher o item que você quer pedir reembolso Eu, por exemplo, nunca vou usar 3 reembolsos só para pegar itens mais da hora e depois pedir reembolso e já era Eu vou deixar sempre um sobrando para, no caso, eu precisar realmente pedir um reembolso de verdade Como, por exemplo, comprei uma skin sem querer, entendeu? O reembolso serve para isso Não é para você aloprar nas 3 vezes, comprar e vender, comprar e vender Tá bom? Tomem cuidado com isso, ok? Bom, eu vou clicar aqui no FacePalm Clicar aqui, eu posso pedir, ó, reembolsar este item, ok? Vou clicar aqui Você só pode reembolsar compras dentro de 30 dias no caso, certo? Você sobrando, aí aparece, tá bugado aqui, mas enfim Que eu estou com 3 reembolsos sobrando Se o item não estiver na loja no momento Você precisará esperar que ele retorne para poder comprá-lo novamente Ou seja, se você tem uma skin que apareceu na loja ontem Você comprou e você já quer vender, mano Tomem cuidado porque essa skin poderá aparecer no jogo só depois de um bom tempo Então, poderá ser uma skin rara, né? Então, sei lá, você... Tomem cuidado na hora de escolher a skin que você quer fazer reembolso Eu estou fazendo isso aqui, né? Como exemplo Clicar em confirmar Vocês podem ver, ó Voltou meus 200 V-Bucks E agora, vindo aqui no meu vestiário Vocês podem ver, mano, que eu não tenho, né? O item que eu comprei Então, você não ficará com o seu item, obviamente, né? Senão, seria muita injustiça isso E vindo aqui no histórico de compras novamente Aparece, ó, o item reembolsado Que eu acabei de reembolsar no dia 4 No dia 24, né? De abril, que seria hoje E aqui diz que eu só tenho agora dois reembolsos sobrando Então, eu já gastei um Eu tenho mais dois sobrando na minha conta, ok? Isso é por conta, mano Então, tomem muito cuidado com isso Bom, enfim, esse foi um vídeo rapidinho explicando Como reembolsar algum item na loja por V-Bucks, certo? Lembra que é só por V-Bucks Então, se você comprou sem querer pelo cartão de crédito, V-Bucks Não tem como reembolsar dinheiro físico, ok? Isso pro pessoal que, sei lá, tava com medo Ou com algumas dúvidas a respeito do reembolso de itens, ok? Ele funciona perfeitamente E é instantânea parada Como vocês podem ver Eu já estou com meus 200 V-Bucks novamente, beleza? Enfim, mano Se eu tirei sua dúvida aí Deixa eu lá que não custa nada e me ajuda muito, ok? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui! Fui!